Evangelho de João, capítulo 2, versículo 17, está escrito assim O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É muito glorioso nós podermos saber que Deus é aquele que observa todas as coisas. Aquele que faz a sua vontade, aquele que permanece diante dEle, buscando estar caminhando nos mesmos passos. Assim, da mesma forma como os discípulos dos seus mestres, o desafio deles era justamente esse. Permanecer nos passos do seu mestre. Assim também o Senhor, o nosso Deus. Nós sabemos que Ele disse para que nós venhamos tomar a cruz e seguir a Ele. Ou seja, permanecer nos seus passos também não é diferente no dia de hoje. Permanecer nos passos de Jesus é um desafio para cada um de nós. É andar na contramão do sistema. É estar em um lugar onde nós sabemos que muitas pessoas estão fazendo exatamente o contrário daquilo que nós fomos chamados para fazer. É estar fazendo o que muitas pessoas têm como padrão de vida, só para a gente ter ideia. Onde a cobiça e as coisas do mundo fazem parte da vida de tantas pessoas. Onde o querer ter para ser alguma coisa é um padrão do mundo em que nós vivemos. Onde se a pessoa tem, ela é reconhecida pelo mundo. Se ela não tem, ela não é. Se ela está nos padrões que se encaixam no mundo, por mais que isso possa ser uma besteira, uma loucura, algo tolo, algo insano, mesmo assim, para o sistema do mundo isso funciona, isso é bom. E é isso que eles aceitam e é isso que eles aplaudem e é isso que eles dão glória. Mas a palavra do Senhor nos diz que o mundo e sua cobiça passam, tudo isso vai passar. Assim como os céus e a terra vão passar, mas assim como também a palavra de Deus jamais há de passar, assim também aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Guarda isso no teu coração. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Ou seja, significa que a partir do momento que nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor vai nos resistir, o Senhor vai nos abençoar de tal forma em que nós não vamos nem morrer, mas vamos passar dessa vida para uma outra. Dessa vida carnal, corrupta, essa carne corruptível e tudo mais, vamos passar por uma vida eterna, gloriosa, com um corpo glorificado, onde todas as coisas ruins, elas vão ficar para trás, não vão poder entrar nessa cidade que Jesus foi preparar no Evangelho de João, capítulo 14. Ele disse, eu vou preparar um lugar. E eu indo preparar esse lugar, eu vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Não vou deixar vocês aqui não, órfãos não, de forma nenhuma. Vou deixar o Consolador aqui com vocês e até eu voltar. E olha só que promessa gloriosa para cada um de nós. Quando Jesus voltar, Ele vai nos levar. E eu quero alimentar o teu coração com essas palavras. Eu quero sustentar a tua fé nesse momento com essas palavras. Jesus, Ele vai voltar e Ele vai vir para buscar você, para que assim como Ele é eterno, você também permaneça na eternidade com Deus. Tá bom, querido? Alimenta-se disso, viva disso, tá bom? Deixa os desejos da vida, do mundo de lado. A soberba da vida, a cobiça da carne, dos olhos, larga tudo isso para trás. E sejamos nós a cobiçar as coisas que são do Senhor. Sejamos nós a cobiçar conhecimento do Senhor. E aquilo que tem no Reino dos Céus para cada um de nós. Dons do Senhor. Vamos cobiçar essas coisas que são boas para nós. e deixar essa cultura fazer parte da nossa vida. Eu te convido para isso e faço esse desafio para você nesse momento. Porque Deus é bom. E assim como você começa a cobiçar, desejar, almejar as coisas dEle, Ele vai fazer com os céus, se desçam, os céus desçam sobre a sua vida. E você vai ser grandemente abençoado, você vai se sentir glorificado, recompensado pelo céu. Assim nós acreditamos, porque assim Ele tem feito conosco. E isso não tem sido diferente e é por isso que nós permanecemos o Senhor. Mas antes de encerrar esse vídeo, essa transmissão, esse trabalho, eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deixe lá o seu like, deixe o seu joinha, tá bom? E se você já é inscrito, só deixa o like e compartilha para que nosso canal possa crescer, possamos fazer tantos outros trabalhos e então você possa ser abençoado mais ainda com os próximos trabalhos que fizermos. Amado, graça e paz. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Fica na paz. E até a próxima. No nome de Jesus. Fica com Deus.